John, liga, conversa com a menina branca, clipe oficial, bora, bora, lembrando que tá aqui na descrição tá o link pro vídeo original lá no canal, fechou? É isso, bora. Dentro de um banheiro começa o negócio aí, hein? Ô, John, esse cara sabe fazer uma música, hein? Ele é foda demais, escutem o álbum novo dele, cara, o dono do lugar, é muito foda. Só bora. Tá, ela não teve pai que banca. Uma conversa com uma menina branca e poucas. Ué, peraí, então a atriz vai mudando, né? É isso mesmo? Mudou a menina ou eu que tô maluco? Ah, tá, porra! Claro que mudou, né? Dá pra ver claramente, enfim, bora, bora. Então, tem a parte que ela fala e a parte que ele fala, a comparação. E com a 25 ela vendeu droga pra comprar umas roupas. E eu que vi com a 13, meu primo, tipo, na vida louca. Com a 25, já teria 12 anos. Foda. E uma conversa com uma menina branca. Descobri as cantadas no busão, ó. Não jeito, eles passam a mão que não anda mais de busão. E a moça da área que foi abusada no busão. Enquanto o caso tá em apuração, ainda é cobradora no busão. É, caralho. Ó, vou dar um pause aqui, porque o que acontece, né? É, não sei se vocês prestaram atenção nessa parte aqui, mas a comparação que eu disse, né? Nesse caso aqui, ela falou que odeia as cantadas no busão. É nojento, eles passam a mão, tá ligado? E que não anda mais de busão. Por quê? Porque ela tem o privilégio de poder não andar mais de busão. E aí, ele vai e fala que a moça da área que trabalha no busão, que foi abusada no busão, Enquanto o caso tá em apuração, ela ainda é cobradora no busão, tá ligado? Porque ela não pode deixar de trabalhar. E ela, você tá entendendo? Ela não tem esse privilégio. Não, só não vou mais andar de busão. Vou pedir Uber, tá ligado? Não, a mulher precisa trabalhar. E onde ela foi abusada, ela tem que continuar lá, tá ligado? É tipo esse tipo de comparação que ele vai fazer e tudo mais, né? Bora, bora. Vê esse aí. Demorou, mano. Terminando esse aqui, eu vejo sim. E a moça da área que foi abusada no busão. Enquanto o caso tá em apuração, ainda é cobradora no busão. Na conversa com a menina branca, ela disse que já apanhou, que ninguém apoiou, que neguinha adorou sim, que neguinha adorou sim, que neguinha adorou sim, que neguinha adorou. Isso aí já é racismo, cara. Muito foda, hein? E ela disse que sofreu bullying, que na infância era geral, que raça não era conteúdo, que ela tinha voz preta e tudo, brincava de pular o muro. Só uma vez que esse melão voltou, coincidência, foi só a culpa, coincidência. Foda. Existe uns barracos e não tinha sua vela lá. Homens negros são violentos, quase sempre perdi a cabeça. Ouvi aquilo, me machucou, levantem a voz e senti a malícia. Muito foda, mano. Levantem a voz. Ouvi aquilo, me machucou, levantem a voz e senti a malícia. A conversa com a menina branca acabou com ela, chamaram a polícia. Foda. É aí que acaba a música. Ainda tem o toquinho do final, mas é aí que acaba a música lá no Spotify. Daí para frente eu não sei o que vai vir. Me machucou, levantem a voz. Mas muito foda, né, cara? Vocês estenderam aí a pegada da música. Depois escuta com mais calma, vê a letra. Lá no próprio canal do Jonga tem ela com a letra bonitinha, que isso aí no clipe não tem, né? Mas é o fino, tá? O álbum inteiro, cara. Tem o álbum todo lá com a legenda. Escuta lá que vocês não vão se arrepender, não. É muito foda. Acabou com ela, chamaram a polícia. Foda. Agora vamos ver o que acontece. Essa música é outra do álbum dele. É, em quase tudo eu acho o nome da música. Que ele fala que lembra dos países deles, em quase tudo e tal. Muito foda. Muito foda, hein, mano. É, rapaziada. Mais pais aí. É, isso aí mesmo. A Marielle, tá ligado? Rony Lessa é o policial que supostamente, né? Ah, que supostamente, caralho. Ou que matou ela. Caralho, é só ele tomando um esporradão do caralho. Muito foda, hein, mano. É um gato, tomou uma peia, hein. Tá doido. Olha a noite, irmão. Meus pais. Quase tudo. Musicão do caralho, hein, mano. Muito foda, hein. É só do tranquilo e falando de amor. Quando a noite tiver, ainda lembra, meus pais. É quase tudo. Inteligente, mano, da parte dele juntar a música que é menorzinha com a parte final da... Muito foda. Direção, Jong Tullio Cipó. Muito do bom, hein, cara. Tá de parabéns, Jonguinha. Como sempre, cara. Tu é foda demais. Tá maluco. Ainda bem que o cara existe, hein. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri